Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo, GRC, estou aqui pra convidar você que é MC que canta o funk, o trap, o rap, o reggaeton, o funk consciente, o funk dançante. Abrimos nossa agenda do mês de fevereiro de 2021. Feliz ano novo, é agora, é o verão. Venha gravar nessa estrutura maravilhosa comigo aqui com o DJ Ruivo, incluindo direção vocal, mixagem, masterização, arranjo, tá bom? Todo arranjo da sua música e lançar pro mercado aí todas as plataformas digitais. Então, somente nesse WhatsApp aí, ó, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105, tá bom? Aqui com toda essa estrutura, a gente vai dar uma mini aula de canta, aquecer sua voz, apertar o play rack quando você estiver preparado. A gente vai criar o campo harmônico da sua música, entendeu? Ver onde tá o refrão, onde tá a estrofe, fazer a música maior ou menor, enfim. A gente vai ter todo o cuidado, toda a preparação pra você sair com a música de uma forma profissional. Porque aqui a gente usa os maiores softwares, os maiores equipamentos. Aqui você já sai com o seu disco pronto e você gravando duas músicas, ganha a terceira na faixa. Então, é uma maneira de você lançar sua música nas playlists do Spotify, em todas as plataformas digitais, tá bom? Eu sou o DJ Ruivo, produtor dos maiores nomes do funk de São Paulo e do Brasil. Vários nomes, MC Lon, MC Monzinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, né? Guinho do Cacheta, MC Guinho da Comporta, Boyd Charme, Rodolfinho, Tati Zaki, Kawan, MC Livinho, MC Davi. Tô gravando agora a música nova do Rian também, fazendo o medley. Lancei a última música do Daleste também, o meu hit, né? MC 2K, MC Bola, MC Kelvinho, MC Kevinho, que também saiu do nosso estúdio. Promoção, mês de fevereiro de 2021, liga, vagas limitadas, participe dessa promoção exclusiva de DJ Ruivo Terroso Modinha. Valeu, rapaziada, obrigado a todos os fãs do Brasil, beijão no coração, tamo junto, fevereiro, tudo nosso, valeu? Pau!